A marca QCY chegou ao Brasil com preços bem atrativos e o modelo T13ANC foca em oferecer conforto e uma boa qualidade de som por um valor baixo. Mas vale a pena? Vamos te contar tudo nos próximos minutos. E para economizar nas suas compras feitas pela internet, utilize o cuponomia. Por lá, você encontra cupons de desconto para utilizar em mais de 2 mil lojas e ainda ganha parte do dinheiro da sua compra de volta. Faça o seu cadastro agora e ganhe R$ 5 a mais no seu extrato ao usar o serviço pela primeira vez. Confira pelo o link na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca! Pontos Positivos O T13 tem um design simples e discreto, além de ser muito confortável e bastante leve. O dispositivo tem um corpo feito de plástico fosco e o seu formato é do tipo intra-auricular com borrachinha na ponta, com um desenho parecido com o AirPods Pro da Apple. O acessório se encaixa facilmente no ouvido e fica bem preso mesmo ao movimentar a cabeça, trazendo mais comodidade e segurança na utilização. Além disso, na caixa, são enviados mais pares de borrachinhas para você escolher qual se ajusta melhor. No Brasil, os fones são vendidos nas cores preta e branca. Já a case é compacta e direto ao ponto, tendo apenas um LED para indicar o nível de bateria e uma entrada USB-C para carregamento. Outro destaque do fone é a proteção IPX4 contra água, então você não precisa se preocupar com pingos de chuva ou suor, podendo utilizar o acessório para fazer atividades físicas sem problemas. O processo de conexão é sem segredo. Basta retirar os fones da case e procurá-los pelo Bluetooth. O sinal se mostrou estável e não notamos falhas ou interferências durante o uso. No quesito controle, o T13 é bem completo. Existem áreas sensíveis ao toque na traseira do fone e você pode dar até três toques para pular ou voltar faixas, aumentar o volume, acionar assistente pessoal, desativar o cancelamento ativo de ruído e mais. Você escolhe como funcionarão os gestos de controle através do app QCY disponível para iOS e Android. Pelo aplicativo, você também pode configurar equalizadores, ligar, desligar e ajustar o nível de cancelamento de ruído, ativar o modo de desligamento automático, equilibrar os sons do fone e mais. Mas e a qualidade sonora? O acessório conta com drivers dinâmicos de 7.2mm, que entregam sons balanceados e estridentes. Os agudos e médios são muito perceptíveis e os graves são fortes e é possível diferenciar diversos instrumentos em variados gêneros musicais. Com uso de equalizadores, dá ainda para ajustar as frequências, personalizando ao seu gosto. O som do fone nos surpreendeu bastante. Quanto ao recurso de cancelamento de ruído, nossa impressão também foi positiva. O fone consegue ver dar bem ruídos de baixa intensidade, como conversas e barulhos de carros. Não é perfeito, mas está dentro do esperado considerando este preço. A marca promete até 8 horas de uso contínuo e chegamos bem perto disso. Durante os nossos testes, a autonomia média foi de 7 horas e 10 minutos ouvindo músicas e assistindo a vídeos. Conseguimos dar 4 cargas com a case, somando 39 horas de uso fora da tomada, uma marca excelente. O fone possui ainda um modo jogo, que diminui a latência em jogatinas casuais. Pontos Negativos Em muitos momentos, a área sensível ao toque foi acionada por engano, fazendo com que a música fosse pulada ou pausada. Isso pode atrapalhar ao ajustar o fone no ouvido. Além disso, o acessório possui 4 microfones, mas a qualidade é apenas mediana. Serve para atender chamadas e mandar áudios rápidos, mas em algumas gravações, o som ficou abafado. Essa aqui é a qualidade do microfone do QCY T13 ANC. No geral, o som é bom e serve para atender chamadas, gravar áudios e realizar videochamadas. No entanto, em alguns momentos, o áudio fica com aspecto abafado. Outra coisa que chamou a atenção foi a política de garantia. Segundo o site oficial, apenas acessórios que foram comprados na loja própria da QCY possuem garantia. Esteja ciente disso. Mas para concluir, será que o QCY T13 ANC vale a pena? O fone é sem dúvida um excelente custo-benefício, visto que pelo seu preço, é difícil encontrar concorrentes que ofereçam proteção contra água, boa qualidade de som e bateria com longa duração. Então, se você deseja um fone bom e barato, o T13 ANC pode ser uma boa opção. E para economizar nas suas compras, se cadastre no Cuponomia pelo link na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.